Viva São Pedro e Santo Antônio Levanta a bandeira com devoção Depois do terço vem o quentão Dança a quadrilha lá no salão E viva a festa de São Pedro Uma sanfona e um violão Um cavaquinho faz marcação Quanta alegria, quanta ilusão Da minha infância com meu sertão 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 A CIDADE NO BRASIL